Gente, e aqui no Parque Bom Menino, vocês não podem perder. Olha só, gente. Muito lindo aqui. Artes, flores, naturais. Olha aí, olha. Só a paisagem aqui já diz tudo, né? Vamos ver aqui um pouco mais próximo. Tem muda de planta aqui de várias formas. Vários formatos. Naturais, gente. Naturais, beleza? E aqui também é a Casa das Artes, né? Olha só aí, como vocês podem ver no banner. Anota aí o número, gente. Pronto. Vocês podem anotar e fazer aquele pedido especial. Pegar informações. Mandar fazer. Seus pedidos. Aí nós temos a atendente da EVL. Pronta para atendê-los. Vamos ver, galera. Olha só, gente. Que coisas lindas. Prusas, plantas. Olha o sapo caco. Me chamou a atenção isso aqui. Parece o caco Antibis. Olha que romântico. A joaninha em forma de jarro. E dessa forma vocês podem mandar fazer também do modelo de vocês. Ah, eu estou querendo uma coruja como jarro. É só encomendar, beleza? Que o artesão faz para você. Essa grande garça aí. Agora olha só. Gavião, a coruva. A floricultura aqui no Parque Bom Menino. Na nossa grande São Luís. Venha comprar e ser feliz.